Muitas pessoas ainda tem dúvida de como tratar a artrite e ter a qualidade de vida. Saber como tratar a artrite é essencial porque inibe o seu agravamento e aumenta a chance de ter uma vida mais saudável e equilibrada. Olá, eu sou a Renata e espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Olha, se você gostar desse vídeo, você deixa o seu like, você comente e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Então, lembrando que todo final do vídeo, se tiver comentário, eu vou ler os comentários, tá? Atividades como andar, correr e subir de escada são simples e cotidianas, mas que podem ser dificultadas por algumas doenças que afetam aí as nossas articulações. A artrite é um dos motivos mais frequentes de procurar assistência médica e pode impactar a nossa qualidade de vida. Saber como tratá-la é fundamental para evitar que agrave mais ainda. Quanto mais rápido for o diagnóstico, maiores são as chances de você encontrar boas formas de tratamento. Você não sabe o que é artrite? É um termo geral usado para descrever qualquer doença que afete as nossas articulações. As artrites são um grupo de doenças reumáticas existindo mais de 100, mais de 200 tipos diferentes. O mais comum é a artrose ou mais conhecida como a osteoartrite, uma doença degenerativa das nossas articulações, e a artrite reumatoide, que é uma doença crônica que afeta nossas articulações, principalmente as mãos e os pés. Ela é uma doença autoimune, que é no caso que o nosso sistema imunológico ataca os nossos tecidos saudáveis das articulações, causando essa dor e o inchaço aí, entre outros sintomas. Mas quais são as informações mais importantes sobre o problema? Bom, a artrite, o que você precisa saber mais sobre ela é ligar o alerta caso perceba algum surgimento diferente. Assim é possível adotar medidas de cuidado mais efetivo, vamos dizer assim. No caso daquelas rigidez e dor nas articulações, são os sintomas mais comuns, mas podem vir acompanhados de um vermelhidão, aquela sensação de calor, o inchaço e a diminuição da amplitude dos movimentos nas áreas afetadas. Quando fala diminuição da amplitude, é o fato de você fechar e abrir as mãos, movimentar os dedos, que você não consegue fazer de forma natural. É possível detectar sinais de inflamação, perda daquela flexibilidade, né, em regiões importantes do nosso corpo. No caso da região lombar, da ancas, dos joelhos, dos pés, pescoço, dos nossos dedos e a base do polegar. Entre uma das consequências da artrite está a dificuldade da gente se movimentar. A pessoa afetada pela doença, ela pode sofrer para poder andar, para subir escadas, para levantar as pernas, ficar de cócoras, levantar e segurar objetos, escovar os dentes, pentear o cabelo, muitas, muitas coisas. Não existe causas determinadas aí, ou pelo menos concretas, para poder, seja aí um motivo, um desencandeamento para ter artrite. Além daquele desgaste natural das nossas articulações, outros aspectos podem também colaborar para aquele surgimento da doença e que corresponde a fatores de risco. A perda de peso e a prática de exercícios físicos de uma maneira correta, com acompanhamento óbvio do médico, é muito importante para prevenir as artrites, corrigir aquelas deformidades quando identificadas e ter aí uma vida saudável. São benefícios que as suas articulações irão agradecer com o passar dos anos. Os médicos também enumerou algumas causas que podem, sim, apresentar um perigo aumentado para essas doenças. O primeiro delas é a obesidade. O peso, ele coloca mais pressão nas nossas articulações, o que pode levar ao desgaste maior da cartilagem, muito mais rápido. E por essa razão, que as pessoas com um peso um pouco maior, pode aumentar o risco de ocorrer qualquer tipo de artrite, inclusive das mãos. As mulheres com excesso de peso estão quatro vezes mais expostas aos riscos de desenvolver a osteoartrite no joelho, ou seja, a artrose, e as não obesas, né? Nos homens com excesso de peso, a ameaça é cinco vezes superior. O risco de desenvolver artrite aumenta com o avançar da idade. Ainda maior incidência do problema, óbvio, nós mulheres do que nos homens, particularmente quando se encontra acima dos 50. Ao danificar as articulações num acidente ou na prática exagerada de algum esporte, há um risco de aumentar, sim, a manifestação dessa doença nessa região, ainda que os danos tenham ocorrido em tempos passados. No caso do estresse repetitivo, numa articulação específica, também aumenta essa probabilidade de apresentar artrite devido à sua utilização excessiva. aquelas atividades repetitivas. Alguma herança genética, algumas pessoas herdam uma tendência para desenvolver o problema nas articulações. Quem tem uma malformação óssea ou uma cartilagem defeituosa, apresenta também maiores chances de desenvolver principalmente artrose precoce. Para diagnosticar tais problemas, é fundamental procurar um especialista, no caso um reumatologista, que ele vai solicitar exames de sangue, um raio-x, tanto para artrose como para artrite hematóide, que pode ser diagnosticada por essa avaliação. O especialista deve atuar na identificação do tratamento dessas lesões, acompanhar o efetivo da doença. Também é importante as medidas de prevenção e alguns medicamentos que podem, sim, ser utilizados para ajudar a aliviar a dor. No caso do tratamento, no estágio inicial da artrose, é feito com medicamentos, fisioterapia, alongamento, fortalecimento da musculatura, além de um incentivo à perda de peso, como eu falei, mudanças de hábito, indicações de proteínas de colágeno, suplementos alimentares, muitos outros. No estágio grave da doença ou na presença da deformidade, às vezes, as correções e tratamentos cirúrgicos são procedimentos menos agressivos ou com menos risco. Os tipos mais comuns de artrite é aquela degenerativa, que é onde caracteriza pelo desgaste da cartilagem das articulações, causa aquele atrito entre os ossos, que é mais comum, é a artrose ou arterartrite, que costuma surgir na terceira idade. Tem a artrite inflamatória, que ela ocorre quando o sistema imunológico ataca de uma forma equivocada as nossas células e nossos tecidos saudáveis. Outra coisa também é que acaba acarretando as inflamações que desgastam as articulações e pode afetar os órgãos internos, nossos olhos e outras estruturas. A artrite reumatóide, o lupus eritamatoso sistêmico e a artrite psoriática são os tipos de doença inflamatória. No caso da artrite infecciosa, é quando em contato com as articulações, o vírus, bactérias e fungos pode provocar um quadro de inflamação. Tem a artrite metabólica, que quando o ácido úrico, que é uma substância produzida naturalmente pelo nosso organismo a partir de uma metabolização de purinas, são substâncias presentes nas nossas células em níveis elevados, forma cristais que são depositados em parte do nosso corpo, das nossas articulações, que pode causar inflamação e dor. É tão conhecida como a gota, que afeta principalmente os homens acima do peso. E sedentários, entre 40 e 50 anos, e também que faz consumo irregular de bebida alcoólica. Muita gente também tem dúvida em relação a se a artrite tem cura. Já existem medicamentos e tratamentos que são muito eficazes para curar determinados tipos de artrite, ou que dependem dessa condição e fase em que foi descoberta. A evolução das intervenções médicas e farmacêuticas pode ajudar muito a definir o tratamento mais adequado, que leva àquela remissão ou cura completa, o que requer uma avaliação e orientação do reumatologista. Você viu aí o que é artrite? Conhece os tipos, como realizar o tratamento? É importante, gente. Nada melhor do que ter uma qualidade de vida com condições de mobilidade, sem dor e sem desconforto. Se você gostou, que tal você deixar aquele like bacana, comentar? E não se esqueça de se inscrever aqui no artrite. É muito importante a sua opinião. É muito importante quando você compartilha. que milhões e milhões de pessoas sofrem com alguma doença autoimune, seja ela artrite, seja ela lupo, seja ela qualquer outro tipo de doença, fibromialgia, enfim. E muitas delas não têm informação adequada, não têm uma informação concreta. Então, é muito importante que você passe para adiante mais informações para que outras pessoas possam saber mais sobre o assunto, tirar dúvidas. Mais uma vez, obrigada pelo carinho de todos. Que Deus abençoe a todos com muita luz, muita saúde para a sua família e para você. E vamos sempre ter fé. Que com a fé a gente vai adiante sempre com muita esperança e com muita força de viver cada dia mais e mais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.